Cara, a gente, no último vídeo, quem assistiu, a gente mudou de ilha, tá? A gente foi pra ilha La Muerta, só que a gente tava com pouco dinheiro, enfim. Então eu voltei pra essa ilha, você pode transitar entre as ilhas, tá? Porque elas vão continuar da mesma forma, com o mesmo valor que você deixou ela. Por exemplo, essa daqui eu deixei ela com 2 milhões, ela está com 2 milhões ainda, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu voltei pra essa daqui pra gente dar uma melhorada nela, daqui a pouco a gente volta pra outra. Tá? E você, assim, pode estar dando umas melhoradas e melhorando cada uma, uma por uma, entendeu? Porque essa daqui tem muita coisa ainda pra gente fazer, ó. Tem muito espaço, dá pra fazer bastante coisa, enfim. Entendeu? Dá pra colocar bastante coisa. E é isso aí. Deu uma melhorada aqui, o que é isso aqui? Oxe, tem um negócio aí que eu não sei o que é. O que é isso? Ah, o batimento cardíaco tá baixo. Ah, a gente tem que abastecer. Não, tio, que laboratório aqui é. Cuidado desse cara aqui. Depois desse daqui. Beleza! Vamos liberar mais um aqui, vamos ver se dá. Vocês perceberam, né? Que a gente liberou o Velociraptor. Já coloquei ele, já tá liberando ele. Enfim. E vamos dar uma voltada lá na outra ilha, vamos ver como que ela tá. Ô, caraca. A outra ilha tá nesse nível aqui. Ela não tá com quase nada liberado. Fundos disponíveis lá tá com 33 mil. Vamos lá. Enfim, a gente pode ficar transitando entre uma ilha e outra, tá? Isso, não sei se perde muito da gameplay. Vocês me deem a sugestão de vocês. Ah, finaliza uma, depois vai pra outra, tá? Completa uma, deixa uma... 100% Dá o feedback de vocês aí, porque a gente vai melhorando. Porque tem a opção de a gente transitar de ilha em ilha Pra gente continuar mantendo elas, entendeu? Porque são várias. Então a gente tem que manter uma por uma. Enfim. Cada uma, né? Mas vamos lá. Essa ilha, a morta, cara, é bem complicada aqui no último vídeo. Ela... É bem complicada mesmo, mano. É um pouco mais difícil o nível dela, tá? Tem tempestade pra caramba. Enfim, tem bastante coisa. Tá com falta de energia. Deixa eu ver se os fósseis que eu peguei lá vieram pra cá. Graças a Deus vieram. Que eu peguei basicamente pra isso mesmo. Ah, aqui não dá pra vender? Não dá pra vender? Que saco. Peguei mais pra vender mesmo. Só que não dá pra vender? Esse daqui não dá pra vender. Tem que extrair. Só que eu não vou extrair agora, não. 194 mil. 197. Tem muita coisa que a gente precisa fazer aqui ainda. A gente precisa colocar um posto avançado de energia. E tem que melhorar algumas coisas, cara. É muito complicadinha essa área aqui. Porque a gente basicamente não tem como melhorar. Enfim. Doente. É, doente. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não dá pra melhorar? Tá vendo ali? Estão doentes e tal. Cara, é... Tô te falando, mano. É meio complicadinha essa área aqui. Meio não, né? Bem complicadinha. Por exemplo, aqui, ó. Ah, agora ele vai? Não, primeiro isso daqui. Porque antes eles não estavam curando. Porque a gente não tem, é... Aqui não dá pra gente usar. Tá sem energia. Tá vendo? Caraca, a gente só tem um posto avançado só com energia pra abastecer a ilha toda. Tudo isso daqui, entendeu? E a gente tem que evoluir aqui. Na verdade, não precisaria evoluir exatamente essa ilha pra gente passar pra próxima. Só que é melhor, entendeu? Enfim... Deixa eles aí e vamos voltar pra outra. Dinossauros. Voltar pra outra ilha. Porque não adianta a gente ficar aqui. A gente precisa de dinheiro. Vamos lá. A outra avaliação dela não tá 100%, tá? Mas ela tá muito boa. Calados todos vocês. Eles estão se aproximando do cercado do dinossauro. Robert Muldon. Ah, uma frase muito boa. Jurassic Park 1. Ah, caraca. É muito bom esse jogo. Sério mesmo, cara. Pra quem curte a franquia de filmes... Da... Da Universal. É muito bom, cara. Sério. É... Sei lá. Chocante. Chocante. Chocante, Joe. Beleza. Ilha matança. Essa daqui é melhor. Alimentador precisa de alguma coisa. Cara, eu ainda tô me bugando. Porque eu não sei diferenciar o que é o que aqui ainda. Ó, isso aqui é o que? Centro de pesquisa. Pra mim era um negócio de recurso. Sei lá, pra ajudar. É aqui? É aqui. Algum lugar precisa de ajuda e é aqui. Nossa senhora, eu peguei um mais longe. Isso, reabasteça, grutão. Mas eu tenho um aqui. Cara, com o T-Rex e esse dinossauro aqui. Não acontece. Esses caras aqui não vão acordar, não? Ah, eles tão melhorando. É que eles tão tretando. Aí eu coloquei eles pra dormir. Beleza. Essas partes aqui, mano, que dá pra vender, eu vou deixar pra outra ilha. Vamos extrair. Aqui eu posso extrair tudo, porque aqui eu tenho dinheiro, então... Nessa ilha a gente tem dinheiro, então a gente extrai mesmo. Isso aqui eu vou deixar. Extrai também, pronto. Precisamos de dinossauros os melhores, maiores. Mais fortes. Estamos aqui. Que dinossauro a gente pode ter aqui? É... Coritossauro... Endontossauro. Vamos colocar aqui. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Vamos fazer pesquisa. Pesquisa aqui, mano, não dá nem pra fazer, cara. Tá vendo como que é difícil? A gente tem que evoluir em uma outra ilha pra gente conseguir evoluções nessa daqui. Entendeu? Ou passar de nível, enfim. Isso aqui é bem complicadinho, cara. Você tem que ir e voltar e voltar. É... É tenso. Tratamento médico. Por enquanto, a gente só tem esses dois. Tem um ont que tem que liberar. Você não tem... Equipes de pesquisa disponíveis suficientes. Centro de pesquisa necessário. Você precisa de quatro? What the fuck, mano? Hã? Agora aqui só dá pra pôr um? Centro de expedição, centro florestal, centro de fósseis. Pá, pá. Centro de pesquisa, um. Não dá pra pôr mais. Hã? Essa é a parte. Eu acho que eu preciso... Ah, tá. É por isso, cara. O mais de um é porque a gente vai ter um aqui, vai ter outro em outra ilha e vai ter outro em outra ilha. Então é por isso que você tem que continuar fazendo as ilhas, cara. Não adianta. Pra você evoluir em questões de pesquisas, melhoramentos, você tem que fazer as outras ilhas. Porque você vai evoluindo aqui, vai evoluindo lá, lá, lá. Então tem que ficar... Você tem que ir de um lugar pro outro mesmo. Fotografa um dinossauro comendo de um alimentador. Não. Não, não sei. Não sei, cara. Cara, eu não sei, tio. É de helicóptero? Será que é de helicóptero? Ele quer que eu tire uma foto do dinossauro, do alimentador. Cara, eu não sei. Mas eu acho que não é assim, não. Provavelmente não. Dinossauro... Amadurecer está pronto pra ser liberado na criação. Não é esse aqui, não. Onde foi que eu... Nem lembro, cara. Foi onde? Foi aqui? Ah, foi um Dolossiraptor. Vocês verem que eu nem lembro, cara. O que eu tô fazendo. Paro pelo menu de fósseis. Paro ver o que foi encontrado. E aí, garotão? Vamos tentar fazer a Blue, cara. A gente vai tentar fazer a Blue ainda do World. O cara é imponente. Vai lá, cara. Vai, vai se divertir. Eu preciso tirar uma foto. Só que eu não sei como que eu tiro uma foto. Centro de expedição. Cara. Ah, a gente pode dirigir, tá? Não sei se eu não vou matar ninguém, mas... Ifli... Tirar foto. Ah, dá pra tirar foto. Vamos aqui no herbívoro, porque eu não sou louco, né? Vamos, garotão. Abra essa porta. Abra a porta. Nossa, tiozão. Vamos tirar foto dele agora. Vamos lá. Nossa, isso é demais, cara. Olha lá. Coleta. Ah, então a gente ganha por tirar fotos, cara. Vamos tirar várias fotos. Ah, cara. 100%. Nossa, ficou chocante, tio. Eu aqui, ó. Só nos drifting. E esse ser aí? Tem dinossauro que eu pus aqui que eu nem lembro que pus. Nossa, na corrida, hein? Beleza, garotão. Vai lá. Temos que fazer algumas outras coisas. Beleza, pra vender. Não vou mexer. Não vou mexer. É pra vender. Também não vou mexer. Vamos extrair DNA. Extrair DNA. As partes de vender, cara, eu vou deixar pra outra ilha. Esse pack eu até tenho bastante já. Vamos pra outra ilha. Vamos ver se já dá pra criar um posto avançado lá de... Energia. Porque a gente está precisando. Não, isso aqui a gente já está. Vamos lá. Cara, nos vídeos basicamente vai ser isso. Eu mudando de uma ilha pra outra. Provavelmente eu vou mudar sempre da primeira. Não da primeira que a gente está. Da última que a gente mudou pra que a gente está. Isso em questão das outras ilhas, tá? Porque como vocês viram ali, a gente tem que evoluir. Aquela parte ali que fala que a gente precisa de mais de um posto de pesquisa, mais de um posto... Cara, são nas ilhas, tá? Você precisa de mais de um posto por ilha. Você tem um posto em uma ilha, em um posto em outra ilha, em outra ilha, em outra ilha. Você só tem mais de um posto, entendeu? É isso que ele quer dizer. Porque na própria ilha, na verdade, não tem nem espaço pra pôr, entende? Beleza, vamos ver aqui. É que a gente está precisando arrumar rápido, na verdade. Porque está bem bugado. Vender. Ah, não, está se traindo. Vender. Estamos a 600 e tantos mil. Beleza. Ah, beleza. Energia a gente está precisando aqui. Tá, beleza. Então a gente vai pôr aqui. As bases de energia. Vamos ver se isso vai ajudar. Tem que, né? A gente já vai ter um outro centro de pesquisa, tá vendo? A gente só tinha um, agora a gente vai ter mais um. Vamos ver se funciona. Está fazendo ainda. E a gente tem várias áreas sem energia. Olha isso. Tem áreas precisando de conserto, é isso mesmo? Tem seres doentes aqui. Eu pedi para o Dito Cujo ajudar e ele não vê nada. Mano, vamos arrumar isso daqui. A gente vai arrumando de pouco em pouco. Porque está difícil mesmo. Vai, cara. Constrói logo. Olha lá. Novas opções de pesquisas bloqueadas. Perceberam? A gente tem um outro posto de pesquisa aqui. Então a gente tem mais pesquisas para serem feitas. Enfim. Cara, tem coisa que a gente precisa ver logo, tio. Que é doença. Eu também tenho médico. Por Samambaia. É isso daqui que a gente precisa. E aqueles dinossauros, eles estão doentes por causa disso. Beleza. Posto de guarda florestal. Está tudo certo? Tudo certo. Saúde baixa. É lógico que está baixa. Ele está doente. Se pá, ele vai morrer. Mas eu vou fazer o que? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer nada. Funcionar tarefa. Consertar postos de guarda florestal. Está danificado. Tem mais alguma outra coisa? Requer. Olha lá. Requer envenenamento para essa mamãe para medicar. Esperar eles fazerem. Aqui a gente já tenta salvar eles. Deixa eu ver aqui. Está indo. Fósseis eu nem enviei para pesquisa. Nem enviei? Não. Eu vou voltar primeiro para aquele primeiro sítio lá para enviar. Eu não vou gastar dinheiro aqui. Saca? Porque vocês estão percebendo que a gente precisa, né? Então não adianta. Aí, garotão. Vamos tentar salvar eles. Adicionando tarefa. Ou os que sobraram, né? Parece que sobrou um só. Eu acho. É, pelo que estou vendo aqui só tem um. Tem outro aqui, cara. Não sei por que... Tomara que eles consigam medicar. É, um está vindo, né? Cadê o outro? Vamos ver se ele ajuda. E aí já fica mais tranquilo. Porque tem esses dois aí que estão doentes. E aí, cara? Ah, os dois vieram, mas... Ixi, é racha que quis. E esse aqui? Esse melhorou. Beleza. Mas e esse? A saúde dele está diminuindo, mano. Esse é um fogo, hein, cara? Faz o bagulho direito. Lucro pro minuto. Uma variedade de mar de dinossauros pode melhorar a avaliação de atrair mais visitantes. Cara... Por que eu faço o que, garotinho? Eu não tenho como atrair mais visitantes. Eu tenho que melhorar os negócios aqui. Vocês viram, né? Tá complicado. Vamos voltar pra outra ilha novamente. Preciso de mais dinheiro pra essa. Antes que ela fale. Entre a falência, sei lá. Cercas elétricas podem conduzir energia para as galerias e observação de outras construções acopladas. Oxi. Um pá aqui, pá aqui. Argue. Que diabos. Um gorducho com aquele careca freito. Rola de tempo. Cara, vamos lá. Vamos seguir. Vamos colocar outras expedições porque a gente precisa de mais objetos, né? Pra gente conseguir vender na outra ilha. Pra gente tentar pegar mais dinheiro. Porque eu saí tirando foto daquela área lá. Não vai adiantar nada. Fosseis. Mapa de expedição. Tá, o que mais eu preciso? Porque aqui, ó. Tá bem. Vamos continuar fazendo as pesquisas. Porque a gente já ajuda outro parque também. Tratamento médico. Construção. Transporte. Ah, liberou. Dois milhões o negócio também, né? Ah, legal. Dois milhões. Cercados. O que é isso? Aço pesado. Cerca comum. As secas de aço pesado sustentam mais impactos que as de aço leve. Seu uso é sugerido para cercados dinossauros maiores. O dinossauro amadureceu e está pronto para ser liberado. Beleza, cara. É o que está fazendo aqui. Não vou conseguir mexer mesmo. Então, beleza. Daqui a pouco a gente faz. Vamos liberar. Está fazendo também. Deixa ele aí. Ó, já completamos três estrelas totais aqui. Está aumentando. Eu quero fazer coisas para cá, mas eu queria colocar dinossauros maiores para cá. Sabe? Tipo, t-requios, uns pescossuros, uns brachiosauros, né? Só que está complicado. E esses seres aqui ainda estão dormindo? Estão sedados, né? Mas... Caraca, tio. Eles não acordam, não? Eu tenho que acordar eles? Não, não quero que tranquilize, cara. Quero que você acorde. Não, não quero que tranquilize, cara. Está aí a inspeção. Bom, eles estão tranquilizados aí. Sei lá, mano. Quando eles acordarem, acordou. Se não acordar, também não acordou. E é nóis. Lembrei. Como é que está? Está fazendo ainda? Já terminou? Vou colocar essa parte aqui, ó. Depois tem melhoria de construção. A parte que eu quero é de expedições, para a gente conseguir pesquisar mais, né? Não libera. Fósseis. Esse é novo? É novo. Esse aqui, deixa aqui. Extrair DNA, extrair DNA. Não, garotão. Volta. Mapas e expedição. Continua a expedição, né, garotinho? Vamos lá. Está suave, por enquanto. Está vendo? Essa área aqui é que a gente pode mexer. Aqui a gente já fez fotos daqui, ó. Aqui tem bastante dinossauro. Colocar mais, né? Tem pouco ainda. Liberar mais dinoss... Dino! Isso daí nem eu conhecia. Até, louco. Beleza. O que a gente pode pôr mais? Vou colocar mais um motel. Nossa, eu pus meio torto, né? Que nem esse daqui, ó. Do meio torto. Caraca, meu. Só que será que ele vai ser abastecido por energia? Senão a gente vai ter que pôr outra base aqui de energia. Vamos ver. Acho que não, né? Sei lá. Vamos ver aqui. Vem de onde? Energia tem sobrando 37. Acho que não vai precisar, não. Em construção. Esperar, terminar de construir. E o dinheiro está indo, né? 375 mil só. Está em pesquisa? Tá. E aqui? Terminou? Ainda não. Falta 3 minutos. Vai, garotinho. Não, falta energia. Vai precisar de energia. Vamos puxar o fio. Vou colocar uma subestação aqui. Porque também isso daqui é um hotel, né? Não é qualquer coisa. Beleza agora? Beleza. Deixa aí. Isso daqui eu deixo aqui. Isso daqui vai. Também. Isso daqui é para comportar mais pessoas, né? A gente quer aumentar aqui o número de pessoas no parque. Então vamos fazer mais hotéis. Deixa eu ver. A gente está fazendo outra pesquisa. Isso daqui ainda a gente tem que pegar. Beleza, 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 beleza. E cuta, está quanto? 230 mil. Preciso colocar mais variedade de dinossauros no outro parque. Preciso fazer ele se auto-sustentar, na verdade, né? Esse daqui já está de boas. Ó, 716 mil. O dinheiro ali embaixo, ó. Está indo. Ó, vai aumentar de novo. 716, ó. 758, tá indo sozinho. Está indo tranquilo. É porque o outro precisa, na verdade, de mais dinheiro, né? Porque aquele aí lá, ele tem mais problemas. Então, é bom lucrar aqui para depois ir para lá, né? O dinheiro que eu peguei aqui, ele duplicou para outro parque. Eu devia ter esperado um pouco mais aqui. Porque eu não sabia também. Eu acho que duplicou, né? Porque a gente começou com 2 milhões lá. Então, acho que foi isso. Não sei, é o certo. Mas eu acho que foi. Vou colocar algumas outras coisas. É porque eu queria que liberasse mais, né? Mas não libera. Sabe, tipo, coisas novas para pôr. É que ele tem que liberar. Tem que ir ao longo do parque, né? Tem que fazer o dos outros. Enfim, aí a gente vai voltando. Vai colocando aqui. Vai aumentando. Enfim. Fósseis. Está em pesquisa ainda? Oxe, caraca. Eu tinha enviado, mano. Pesquisa. Está finalizando. Finalize logo, garotão. Pesquisa genética, cara. Eu não vou fazer nada agora, não. Isso daqui é para a gente fazer a modificação no dinossauro. Enfim. Tipo, o híbrido. Saca? Eu fiz algumas. Eu fiz em um dinossauro, na verdade. Ficou até que interessante. Ficou diferente. Cercados. Melhoriza a construção. Ah, proteção contra apagões. Isso daqui que é legal. Laboratório de incubação. Ah, ali está mostrando que tem cerca nova, né? Cerca de aço resistente. E está pesquisando. Vamos voltar para o outro parque, só para a gente finalizar. Vamos lá, porque eu lembro que a situação estava complicada. Não sei se já, né? Temos um trabalhinho que pode ser do seu interesse. Já foi a falência. Tá bom, garotão. Depois você me fala desse trabalhinho. Depois você me fala desse trabalho, garotinho. Depois você me fala. Essa música aqui. Essa música. Essa é a música. Essa é a música. Beleza, vamos rápido. Vamos ver a situação. Não há mais nenhum foco de envenenamento por samambaia no parque. Quando o seu parque está à beira da falência, você precisa arranjar dinheiro da forma que der. Venda, construções, fósseis, dinossauros e acessórios. Ah, agora que eu vi. Está vendo? Fósseis. Precisamos de variedades. Vamos jogar variedades. Precisamos de coisa mais barata. Um só está bom. Vou colocar mais um desse baixinho. Tá. Vamos pensar. Pensa. Pensa, garotão. O que a gente precisa fazer mais? Centro de expedição a gente já tem. Já temos. Já temos. Já temos. O que é isso? Ah, tá. Energia temos também. Temos. Cara, a gente precisa basicamente de dinossauros. Só isso. Não precisa de mais nada no momento. Só dinossauro. Precisa de um dinossauro. Mapa de expedição. Está fazendo expedição. Provavelmente vai vir coisa para vender mais. Então, ótimo. Porque eu vou poder vender mais. A gente precisa aumentar a variedade. O dinheiro vai continuar caindo, assim. O dinossauro amadurecer está pronto para essa liberdade. Provavelmente é o baixinho. Vocês viram ali que a gente entrou quase a falência, né? Vocês perceberam, né? Que a situação desse parque aqui é um pouco mais difícil, cara. É complicado. Ainda mais que quando vem tempestade, destrói tudo. Aí fica pior ainda. Beleza. Beleza, beleza. Esse daqui dá para vender? Dá para vender. Esse daqui também. Nossa, graças a Deus. Que lindo. Essas daqui eu não vou fazer nada agora. Vou deixar aí. Cara, a gente precisa de variedade. Quanto custa um Raptor? Nossa senhora, hein, Raptor. O Raptor é caro para caramba, hein? Ah, mano. Eu fiz besteira. Droga. O Raptor, a porcentagem de coisa dele é muito baixa. É perigoso não sair. Sabe? Tipo, não liberar o Raptor. Dá algum problema. Ele tem 50% só de coisa. Ah, não. Ele está com viabilidade de 68. Esquece. Mas mesmo assim. Pronto. Outro dinossauro. Espero que... Não dê besteira, né? Vamos ver. É. Voltou a aumentar o dinheiro. Bem pouco, mas continuou. Voltou a aumentar. O Raptor provavelmente vai trazer mais benefício. Porque o Raptor é o Raptor. Então é o Raptor. Saca? Então é isso aí. Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Cara. É porque eu não tenho dinheiro, né? Colocar um desse daqui. Plataforma de observação. A gente podia colocar uma aqui. Aqui. Ou sei lá. Colocar tipo aqui mesmo. Aqui, ó. Colocar aqui. Se a gente der para observar para cá. Não sei. A gente pode ver alguma coisa. Eu ia colocar aqui no meio. Só que tem uma das missões que ele quer. É combate. Maior número de vitórias em combate. É mais esse dinossauro carnívoro contra carnívoro. Eu poderia colocar esse ponto de observação aqui, ó. Isso, garotão. Vamos fazer isso mesmo. Quer ver? Primeiro vamos liberar o ponto de observação. Depois eu faço isso. Vai fazer besteira. Vai, garotão. Não me decepciona. Vai. Vai, raptor. Enquanto isso, tá tranquilo aqui. Tá indo. O menino não tá empolgado. O lucro por minuto tá maior do que a perda. Então a gente tá lucrando 20 mil por minuto. Aumentou o lucro. 136 mil. Aumentamos mais. Controle de visitantes. Mantenha o número de visitantes acima de 304 minutos. Aí ganhamos mais dinheiro. Isso aí. Lucrando. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Ah, o rendimento do parque. Vamos melhorar isso já. Já que tá aqui, ó. Rendimento melhorado. Vamos colocar 2.0. Ele dá mais energia. A gente precisa fazer uns desses daqui. Qual a outra parte? Isso daqui, né? Já foi feita a pesquisa. Cercados. Melhoria de construção. Construção. Quero ver se libera esse daqui. Isso não vai dar besteira. Vamos lá, vai. Porque a gente já coloca até um negócio aqui de carne pra eles. Se der, né? Nem isso dá. 250? Eu quero de 200 mil. Vamos lá, que logo daqui a pouco dá. Ainda mais como liberar o Velociraptor. Aí vai dar. Se liberar, né? Espero que libere. Vamos ver. Vai, cara. Vai, 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 cara. E conseguimos liberar o Raptor. O Raptor, cara, carnívoro. Normalmente dá mais influência ainda no parque, tio. Um Raptor, pelo menos, vai ajudar bastante. Olha isso, mano. Topzera, mano. Olha isso. Isso aí, grande. Vamos colocar aqui. Não é legal colocar comida dada, porque senão ele não se diverte, saca? Beleza, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Então, a gente deu uma aumentada legal. Já estamos com uma estrela já completa. Tá 41 mil ali em questão de grana. Já aumentou pra 50 mil. Tô aumentando bem agora. Agora é só questão de manter mesmo e seguir em frente, beleza? E colocar variação, colocar variedade, enfim. E aumentando de pouquinho em pouquinho. E é isso aí. A gente tem o Raptor aqui. Velocidade. Ele vai caçar. Tem uma cabra ali. Olha isso, cara. Nossa. Tirem as crianças da sala, cara. Que da hora. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado pela audiência. Um abraço. É nóis. Tchau. Tchau.